Julgue o item a respeito da lógica proposicional. P e Q forem proposições. Então, a proposição é uma tautologia. Tautologia tem que ser sempre verdadeira. Para ser tautologia, tem que dar sempre verdade. A ideia é essa. Mas aqui eu vou te passar uma dica. O aluno desesperado, que não tem o método MPP na veia, ele vai querer meter a mão nisso aí. O que seria meter a mão? Montar a tabela verdade. Só que aí, pessoal, eu sempre falo isso. O aluno, além da tabela verdade, ele tem que saber as regras de equivalência e as negações. Existe uma equivalência que você tem que saber, que é a chamada lei de morna. Negação de A ou B equivale a negação de A e negação de B. Isso aí tem que estar no sangue. Porque, vira e mexe, você vai usar isso daqui na prova para você ganhar tempo. negação, vou colocar aqui, negação de A ou B equivale a negação de A e negação de B. ou seja, numa linguagem nossa, para negar o E perdão, para negar o O você usa o E. não basta só negar. Você tem que trocar o O pelo E. Isso é a lei de morna. Beleza? E é exatamente isso que eu vou aplicar aqui para resolver essa questão no talento. Porque a minha função aqui é te dar o caminho mais rápido. A luz chegou. Você estava nas trevas, então a luz chegou. Então, como é que você vai resolver isso no talento? Vamos lá. Primeira coisa, quem é o cara que está aqui no meio? É o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? O que diz a tabuada desse cara? Iguais da V diferentes da F. Não é isso? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou tentar mexer um pouquinho nisso aqui. Vou até fazer a parte. Negação de P ou não Q. Aí eu vou aplicar a lei de morna. O que diz a lei de morna? A negação do O é o E e vice-versa. Então, para negar o O o o que eu tenho que fazer aqui? Vou aplicar a lei de morna. Vai ficar negação de P negação de P e Q. Por que Q? Vamos lá. Pensa comigo. A negação da negação é a afirmação. Negação da negação é a afirmação. Então, negação da negação de Q vai virar o próprio Q. Beleza? Deixa eu só ajeitar aqui que eu tenho toque para a gente poder matar a questão. eu tenho toque quando fica muito torto. Aí, pessoal, olha que interessante. No lugar desse cara aqui, no lugar desse cara aqui, eu coloco a sua forma equivalente, que seria não P a caneta está dando chá bom. Não P e Q. Por que que eu fiz isso? Para facilitar a minha vida. Para eu não fazer ali a tabela verdade. Olha a conclusão que vamos chegar agora. olhando aí as duas estruturas. Elas são iguais ou diferentes? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos curtir a jornada. Sem agonia. Sem desespero. Vamos lá. Olhando as duas estruturas. Elas são iguais ou diferentes? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, com certeza elas são iguais. Bom, se elas são iguais, no C e somente C, o resultado é sempre o quê? Verdadeiro. Iguais da V diferentes da F. Então, se elas são iguais, o resultado dessa continha é sempre o quê? Verdadeiro. E se o resultado é sempre verdadeiro, com certeza é uma tautologia. E olhando lá o que o SESP falou, o item estaria o quê? Certo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!